Nós temos aqui obra, sobretudo uma pintura e uns desenhos muito interessantes, do Jorge Martins de 61 e que está integrado nesta exposição magna em Viga. É uma exposição que dignifica de facto a celebração dos 60 anos da descoberta da madeira do Porto Santo, incluindo, obviamente, este pintor, que é um pintor iminente do panorama artístico nacional e que apresenta aqui uma exposição com quadros belíssimos, quer óleo, quer desenho e ainda acirido sob papel. Portanto, são obras interessantíssimas, muito bem expostas e que vai, de facto, enobrecer, do ponto de vista artístico, a celebração dos 60 anos e também o próprio Museu de Arte Contemporânea. Eu tive a ocasião de dizer que este museu tem tido muitos santos. Mais de 51 mil visitantes, teve cerca de 16 exposições nos últimos três anos e é, de facto, um museu que é paradigmático a nível da divulgação do património artístico e da coleção. Nós temos uma das coleções de arte portuguesa moderna das melhores do país e, neste momento, a oferta do museu é, de facto, extraordinária. Por outro lado, o próprio edifício é, ele em si próprio, uma obra de arte. E, portanto, estamos de parabéns e vamos continuar a trabalhar, quer nas exposições temporárias, quer continuar num trabalho que foi iniciado nos anos 50 e nos anos 60, que é continuarmos a enriquecer o espólio de arte moderna portuguesa, adquirindo obras para as reservas e para a exposição dos jovens artistas portugueses.